Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia! Manhã do dia 28 de outubro, 28 de abril, uma carta feita, gente do céu, o que que tem a ver 28 de outubro com abril, rapaz? Eu sei, eu sei o que que significa pra mim o 28 de outubro, que é uma data muito especial, mas hoje é 28 de abril, gente, pelo amor de Deus! Olha, eu vendo os noticiários a nível de Estado, né, e nos temas políticos o verbo mais conjugado é o verbo conversando. O político diz, não, nós estamos conversando com fulano de tal, pra gente marchar juntos em 2022, nós estamos conversando com o partido tal, cujos projetos são alinhados ao nosso. Rapaz, quer me chamar de otário? Chama direto! Chama direto! Você que está me ouvindo, está nos vendo aqui, né, quando você ouviu um político na TV, nos portais, dizer, conjugar o verbo conversando, substitua esse verbo por negociando, negociando com o seu dinheiro. nenhum, se tiver, é uma raríssima exceção, quando se une pra conversar com o outro, eles não perguntam, rapaz, eu estou preocupado com a saúde, o que você pretende fazer, se a gente conseguir eleger você? Nenhum diz, rapaz, mataram um rapaz lá em Barra do Lança, e só tem um soldado na região. O que você pretende fazer pela segurança? Ou então, nenhum político aqui de Floriano vai dizer assim, rapaz, ontem levaram 52 mil e joias da casa do empresário. Isso aconteceu ontem, depois vocês vão ter os detalhes. O que você pretende fazer pela segurança? Nenhum. Mas é nenhum meio. A história é essa. O que você tem pra mim? Qual a secretaria que você vai me dar? Eu quero ser seu vice. Outro dizendo, quero, eu só quero ser se for cabeça de chapa. Mas isso acontece lá em cima, gente, porque quando chega na nossa porta, o que a gente pergunta é o que ele tem pra gente. É o emprego. E, infelizmente, com esse um ano que nós passamos aí, onde o desemprego aumentou de maneira absurda, a tendência é que até pessoas que há quatro anos votaram por convicção nessa agora possa votar pelo estômago. É porque fome dói. E talvez seja por isso que a maioria dessa raça ruim aposta na miséria. E promove a miséria. E, dessa situação, a gente fica até buscando argumento para pedir às pessoas que votem realmente com a consciência. Mas a consciência falha quando o estômago ronca. É complicado. É complicado, assustador, preocupante, mas, acima de tudo, é nojento ver uns cabos tão perfumados, alguns até tão bonitos, mas cheio de porcaria por dentro, cheio de mais intenções e de interesse único. Fazer o bem para si mesmo, se vai completar, como se o caixão tivesse gaveta. É complicado, gente. Mas fica bem a dica, quando você escutar um político falando assim, estamos conversando, substituiu o verbo conversando pelo verbo negociando e a moeda é a sua, o dinheiro é o seu. Tá bom? Enquanto isso, como diz a cantiga da perua, estamos indo de pior a pior. É de tombar caminhão. Gente, não esquece de fazer com que a gente chegue mais longe através da sua curtida, do seu compartilhamento, da sua inscrição no nosso canal e também quando você passa a seguir a gente pelo Facebook. Rosane Cosme está dizendo, bom dia, Jatacê, o mundo está perdido, ainda bem que Deus existe. Ah, minha colega, com certeza a existência de Deus é que nos fortalece. Não é minha Caetano, bom dia, está dizendo que é pura verdade. Pois é, seria bom se eu tivesse equivocado, mas não. Para vocês terem uma ideia, daqui por diante até as notícias sobre a pandemia serão melhores. números caindo, agora me diga, coincidência ou é já buscando pretexto para voltar os abraços sem problema. Hoje, você não pode abrir seu bar no horário normal por causa do coronavírus, mas está bem pertinho de você ver pessoas se abraçando, se confraternizando, se reunindo e conversando, como eles dizem. Mas Deus existe, Deus existe e da mesma maneira que Deus existe, a gente sabe que também existe um lugarzinho chamado inferno. Muitos que estão promovendo o inferno na terra estão reservando o seu lugar nele, mas não é na terra não é, é no outro mundo aí que quem vai não volta para dizer como é que é e para dar o bizu, cara, muda de jeito porque lá não presta. Muito obrigado a cada um de vocês, não se esquece de dar um joinha, se inscrever, compartilhar e curtir. Que Deus abençoe a todos nós, Portal JC, 24 horas com você.